Bom, olá a todos. No vídeo de hoje eu queria mostrar uma coisa que eu já queria fazer e eu nunca tive tempo. Eu tô com um Amiga 500 aqui na minha casa. Na verdade eu tenho dois. Um deles já tem um emulador de disquete e o outro eu vou instalar porque é bem comum o Amiga 500, por você envolver partes mecânicas ali no dispositivo de disquete, que ele apresentar falhas. São naturais ao longo do passar dos anos que essas partes deixem de funcionar. Então a solução que nós temos hoje é utilizar o GoTek, que é uma placa dessa aqui que você compra no AliExpress, mas existem em outros lugares pra venda, não apenas no AliExpress, digo. E ela chegou assim na minha casa. Obviamente eu já tirei ela da embalagem. E ficou durante um tempo aqui, este final de semana em particular. Eu tô com pouco tempo pra gravar um vídeo e aí eu resolvi fazer o limão, uma limonada. E fazer uma coisa que eu já tinha que fazer já há algum tempo. Afinal de contas o Amiga já tá parado já há algumas semanas aqui na minha casa. E fazer agora? Então, aqui tá o emulador de disquete. Obviamente ele não serve apenas pra Amiga. Ele serve pra computadores x86, que usam drive de disquete. Também é bem comum você ver dispositivos de áudio. Teclados, Yamaha, Cássio. E eles tinham uma entrada de disquete pra você salvar algumas melodias. E nesse caso aqui em particular, ele também serve pra substituir o Amiga. Ela vem com um display de seleção de arquivos. Então, você espeta um dispositivo USB aqui, um pendrive. E com esse visor você consegue selecionar que arquivo você gostaria que o disquete apresentasse aqui na saída. E essa saída aqui, ela é proprietária. Então, você coloca isso aqui, por exemplo, no drive do Amiga. Então, ela é configurável. Você põe um teclado, ela passa essa interface pro teclado Yamaha, por exemplo. Ah, e esses dois botões, eles são pra seleção do disquete. Então, você vai apertando e esse número vai aumentando e diminuindo, de acordo com o dispositivo que você tem aqui. E um LED aqui de atividade. Bom, dito isso, não tem mais absolutamente nada além dessas embalagens aqui. Eu não sei. Acho que não. E esses dispositivos, eles já venham configurados, já pra ser Amiga, já que eles são bem genéricos, né? Eles são bem versáteis, eles servem pra vários setups. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar aqui, nesse GoTec aqui, a versão do Flash Flop pra Amiga. Eu queria fazer um adendo. Eu não vou usar essa case. Eu não vou usar essa case. Essa case é utilizada geralmente pra gabinete de computador, gabinete de teclado, né? E aí, você tira o drive do disquete e você usa essa parte plástica aqui, pra você colocar numa baia. Então, a gente não vai usar isso aqui, tá? Eu, literalmente, vou colocar isso aqui dentro do Amiga. Então, eu vou tirar essa parte e eu vou aproveitar esse momento que eu tô tirando e eu vou mostrar do que que essa placa aqui é composta, né? São três parafusos aqui de fixação. O projeto do Flash Flop, do GoTec, ele foi concebido, tá? Usando microcontroladores. Que também é um assunto que eu converso bastante, eu trato bastante aqui no canal. Tá? Tá aqui. Essa aqui é a case plástica. Eu vou até colocar de volta aqui. Vai que chegou um dia que eu preciso utilizar novamente, né? Vou fazer a fixação de novo aqui dos parafusos. Tá aqui. Perfeito. Então, tá aqui fixado. Sem absolutamente nada, tá? Botão, nada. E eu vou guardar isso aqui. E aqui a gente tem a placa propriamente dita. Tá vendo? Vou aproximar aqui a câmera. Bom. Aqui a gente tá vendo o display, tá? Esse display aqui, ele é I2C. Que na verdade é ele. Eu vou tirar esse ledzinho aqui. Esse led aí, I2C. Esse... Na verdade são três displays de sete segmentos, né? Sete segmentos, mas tem um oitavo... Um oitavo led aqui pra marcar o decimal, né? Que é o ledzinho do ponto. Vou tirar esse aqui porque me incomoda. Pronto. Beleza. Bom, a gente tem esse aqui, tá? Só tirar. Fazer retirada aqui. É móvel, tá? Aqui tem os capacitores. Capacitores. Aqui a gente tem... Deixa eu ver aqui. Um ceizinho aqui. E o microcontrolador. Esse cara aqui propriamente dito, tá? A versão do GoTec, tá? Do Flash Flop. Ele serve só pra alguns microcontroladores em particular. Então, o Flash Flop, ele já foi utilizado usando o STM32, né? Aquele F103, a tradicional Bluebill, tá? E mais alguns outros modelos, né? De microcontroladores. Hoje, ele principalmente é distribuído com esse microcontrolador aqui, que é da Artery. Que eu particularmente não conhecia, tá? Mas ele é o mais indicado, tá? Pra utilizar. É um AT32F415, tá? E aqui temos a saída USB pra você espetar o pendrive. Tudo normal, né? Então, a gente vai fazer a programação dele. A programação dele em particular, ela é bem parecida com alguns vídeos. A programação de alguns vídeos que eu tenho, de alguns dispositivos que eu tenho. Que é utilizando o modo DFU, tá? Então, eu vou usar o ambiente Linux pra isso. Estou aqui numa máquina virtual com o Fedora 38 recém-instalado. Para fazer uma demonstração de como gravar a imagem do Flash Flop num dispositivo GoTec. Vamos atualizar os repositórios do sistema depois da instalação. Agora, vamos instalar a ferramenta de gravação em dispositivos DFU. Como podemos ver, a ferramenta foi devidamente instalada na nossa máquina virtual. Pra fazer a programação do microcontrolador, ela é bem parecida com alguns microcontroladores que eu apresentei aqui no canal. Ela é feita por modo DFU, tá? Pra isso, tá? A gente só precisa só jumpear esses dois pinos aqui, que não estão soldados por nenhum header. E nem precisam. Basta a gente pegar um cabozinho jumper desse aqui, ó. Com duas pontas macho. A gente pega, junta eles dois assim, ó. Que é bem comum da gente usar em protoboard, né? A gente junta eles dois assim. E a gente coloca nesses dois pinos aqui, ó. De cima. Tá vendo? E aí basta encostá-los, né? Dessa forma. E aí eles já estão já, é, jumpeados já. Entendeu? Eles não precisam estar soldados porque, é, pra fazer a programação da placa, é, basta... Só que eles estejam conectados, né? E depois a gente, é, não vai precisar mais, é, que esses pinos estejam jumpeados. É só pra programação. E uma outra coisa que a gente vai precisar, muito embora não seja, é, mandatória, não seja obrigatória, é um cabo meio incomum, que é um cabo USB tipo A. É um cabo USB tipo A para USB tipo A, né? Então, é, eu particularmente tenho esse cabo, é, porque eu tenho ele aqui de uma, é, de uma placa de captura, que é USB, né? Então, mas é bem incomum, né? Você arranjar, é, cabos USB com as duas pontas iguais, né? Com as duas pontas USB tipo A macho, tá? A ideia é pegar uma da, uma ponta USB tipo A macho e conectar aqui, né? Assim, desse jeito, e a outra é conectar no computador, né? É, eu particularmente tenho esse cabo aqui, mas quem não tem, eu entendo perfeitamente, porque é um cabo bem difícil de arranjar, tá? Ele é bem comum. Então, até porque ele não segue as recomendações, é, é, do padrão USB, né? O USB, o protocolo USB, é, recomenda, embora seja possível você usar nessa configuração, é, que, é, host e device, eles usem conectores de natureza diferentes, né? Então, por isso que estamos mais acostumados a utilizar, é, cabo USB tipo A para cabo USB USB tipo C, cabo USB tipo A para USB micro, USB tipo A para USB mini, né? Então, é, também, é, 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 é uma dessas causas, tá bom? Por essa recomendação. Mas quem não tiver, não tem problema. Basta pegar um cabo USB velho, tá? É, ou então, sacrificar um cabo USB funcionando, que eu também não acho bacana. Mas pegar um cabo USB com mau contato, um cabo USB velho, e aí, corta a ponta aqui do, da parte USB tipo A, tá? E aí, desencapa. E aqui embaixo, nessa porta USB aqui, a gente vai encontrar quatro portas, né? Tem essas duas aqui, né, que são de fixação para manter o conector seguro, mas tem essas quatro aqui. Essas duas centrais, elas são o pino D mais e D menos, né? Então, basta dar uma pontinha de solda aqui, né, com o cabo USB cortado, né? Obviamente, você vai conectar a outra ponta no computador, e a ponta, você vai, a outra ponta, você vai soldar aqui, né, nesses pinos aqui, que também não tem problema, tá? Então, você vai ter que dessoldar o cabo depois de feita a programação, tá bom? Então, é basicamente isso. É, feito isso, né, é, esse, esse, esse jampeamento aqui desses dois pinos, e feito também a conexão aqui do cabo USB, eu já vou até fazer isso aqui agora, a gente pega e vai para o nosso computador, tá? Onde a gente vai fazer a gravação aqui do nosso GoTec, tá? Para baixarmos a imagem já compilada do Flash Flop para o nosso GoTec, vamos para a página do projeto no GitHub. E aí Aqui tem o arquivo DFU já pronto para realizar a gravação. Para os inscritos do canal que sentem falta, a compilação da imagem a partir do código fonte encontra-se no final deste vídeo. Este arquivo .DFU é a imagem compilada para o modelo de microcontrolador da nossa placa GoTec, como vimos anteriormente. Vamos abrir o terminal na pasta da imagem DFU. Com o comando DFUtilList, podemos ver o GoTec conectado à nossa porta USB da máquina virtual. Nesta parte, eu me esqueci de carregar o comando como sudo para ter acesso ao dispositivo. E, como podemos ver, o GoTec está devidamente conectado na nossa máquina virtual. E carregado o list como sudo, podemos ter acesso ao dispositivo. Vamos navegar novamente no local da imagem e abrir uma instância do terminal. Primeiro, vamos carregar este comando, que é necessário para retirar a proteção de gravação da memória flash do dispositivo. É normal, na execução deste comando, o utilitário DFU acusar erro. Sendo assim, ignore, porque a proteção da gravação foi devidamente removida. E agora, basta carregar este comando para realizar a gravação da imagem no endereço de entrada. Para evitar este problema que tive neste momento do vídeo, apertar o jumper do modo DFU do GoTec. Os meus ficaram pouco frouxos, então tive que repetir o processo durante algumas vezes. E agora, basta carregar este comando para realizar a gravação de gravação de gravação. Podemos voltar para a gravação. Para realizar a gravação, podemos voltar para a placa. E feita a programação, eu descobri que o erro que estava dando, na verdade, era um mau contato. Daqui do jumper com esses dois pinos aqui. Vou mostrar aqui. Esses dois aqui. Perdão. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Esses dois aqui. Então, eu dei uma apertada. E aí, coloquei. E aí, funcionou. Tá? Então, feito isso, eu não preciso mais usar o jumper, nem o cabo USB tipo C. Tá? Eu posso guardar ele já. Não é mais necessário. Mas, só para fazer um teste, para ver se realmente funcionou, eu vou colocar de volta aqui o display do IC, tá? Do de sete segmentos, né? Do LED de sete segmentos. Vou reconectá-lo, tá? Que ele indica, ele indica qual é a imagem de disquete que vai ser reproduzida aqui, né? Então, a gente vai conectar na energia usando o próprio cabo USB mesmo, tá? Mas, pode ser feito usando uma linha de energia aqui, né? De 5 volts, tá? Mas, por praticidade, como já está aqui do meu lado, eu só vou conectar isso aqui, tá? Eu fiz a conexão aqui, ó. E aqui nós temos, ó. Não sei se dá para ver, ó. FF. Esse FF é de flash flop, tá? Então, significa que está correndo normalmente aqui, tá? Já está com firma já programado e verificado tudo certinho. Particularmente, tá? Para usar esse dispositivo aqui já no Amiga, eu vou colocar ele no drive interno. Então, para isso, aqui não sei se dá para ver, nós temos alguns jumpers aqui, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O S0, o S1, M0, J5, JA, JC, tá? E para usar no Amiga, basta a gente tirar esse jumper S1 aqui e colocar ele no S0. Para ele servir para ser o drive interno do Amiga, né? Então, eu vou tirar esse jumper aqui e vou colocar ele na posição que estava na posição S1 e vou colocá-lo na posição S0, tá? Esse jumper aqui de cima, ele é dispensável. Inclusive, eu posso até removê-lo, tá? Que ele vai funcionar normalmente, tá? Assim, ele é para funcionar dessa forma. Só que eu não tenho onde guardar esse jumper, então eu vou manter ele conectado aqui dessa forma, tá? E não tem muita diferença eu conectá-lo dessa forma para o funcionamento do GoTec, porque aqui, se você olhar, essas trilhas aqui, elas são todas conectadas, né? Juntas, né? Então, não tem problema não, não tem problema nenhum, porque esses pinos, eles já fecham curto, tá? Então, mantendo aqui nessa configuração, com esse jumper aqui no S0 e esse jumper aqui nessa configuração, ele já vai funcionar como um drive interno de Amiga, normalmente, tá? No próximo vídeo, eu posso até fazer, eu até pretendo para eu ter um pouco mais de praticidade. Existem algumas melhorias que você pode implementar no GoTec, tá? Então, eu estou aqui com o módulo de encoder, tá? Então, você gira isso aqui, tá? E ele tem um botãozinho também. Aqui, ó. Vou colocar aqui para eu ver. Aqui, ó. E aí, você aperta ele, tá? E você gira ele para um lado e gira ele para o outro. E aí, tem um knob aqui, tá? Que você encaixa ele assim, né? Você vai encaixando ele assim. Aí, você consegue utilizar, tá? Para você selecionar a imagem de disquete, basta girar, né? Bastaria girar e apertar, né? Que você selecionaria a imagem desejada. E um display do IC, tá? Que são pequenas melhorias aí que você pode fazer aí no drive do GoTec. Para, ao invés de apresentar um número, apresentar o nome da imagem, né? Ah, você está jogando jogo tal. Você está colocando disquete tal, né? Então, seria possível também de você fazer isso aqui também, tá? Mas, por hora, eu vou deixar isso para um outro vídeo, tá? Esse assunto com as melhorias. Eu só vou fazer um teste. Antes de fazer esse teste, eu só vou colocar aqui um papelão, tá? Para prevenir eventuais curtos dentro da placa, tá? Já que ela vai ser instalada dentro do Amiga, tá bom? E aí, feito isso, basta conectar aqui o cabo do Amiga e o cabo de energia e fazer o teste funcional, tá bom? Agora, vamos preparar um pendrive para testar o GoTec no Amiga 500. Para isso, estou com o marrom do Prince of Persia no computador. Vou formatar o pendrive para a faixa 32. Eu não tenho certeza qual é a imagem disquete correta. Então, vou escolher qualquer uma só para testar. Coloquei o arquivo .adf na raiz do pendrive. E aí Vamos copiar esse arquivo .ff.cfg para a raiz do nosso pendrive. Vamos trocar a interface de JC para Amiga. Vamos assim . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto